Seguimos em frente com a Alice Campos, que nos telefona do Porto. Boa tarde, Alice, seja bem-vinda. Boa tarde. Olá. E eu sou a convidada do Porto e também agradeço imenso este programa porque é muito útil. A minha questão é a seguinte, eu durante o dia, a maior parte do dia, estou sempre a visualizar, a olhar para as pessoas, a olhar para qualquer sítio, eu chamo-lhe uma espécie de uns filamentos cinzentos a passarem sempre na frente dos objetos. Às vezes eu não estou nítido, estou nítido, eu faço assim péssimo que é para qualquer coisa a passar, mas não é efetivamente, é mesmo, peço uns filamentos cinzentos sempre a flutuar. E causa-me muita estranheza, e eu já tive uma consulta em oftalmologia, referi estas tiragenzinhas que eu vejo, aqueles filamentos e o seu doutor que me atendeu, não me disse nada, disse que me colheu os ombros e disse que não tinha nada especial, mas só que me make muita impressão, muita impressão mesmo. Estou lá para as pessoas, principalmente quando estou a falar para as pessoas, vejo aqueles filamentos a passar e pronto, é um peço de um corpo estranho, ou eu sempre ali a passar na frente, causa-me uma dificuldade até visualizar as pessoas. Porque é que deixo-me olhar assim dentro das pessoas que vejo naqueles filamentos. E queria ter a opinião ao seu doutor, se dê-te por favor, me dá. Muito bem. Muito obrigada. Viva. Nós chamamos a essas queixas miodesópsias. De facto, o que é que acontece? Dentro do olho, repare, a imagem para entrar no olho tem que passar daqui do exterior para a mácula, todo o eixo visual tem que ser transparente. Por isso é que a corna é transparente, por isso é que o cristalino é transparente. Mas o olho aqui neste modelo é o oco, mas na realidade ele não é o oco, ele tem um gel dentro do olho, um gel que eu muitas vezes faço a comparação com a clara do ovo para as pessoas perceberem como é que ele é. Portanto, é aquela parte transparente do ovo, a clara do ovo, que está aqui dentro. Esse gel chama-se vítreo. Esse vítreo devia ser teoricamente homogéneo e transparente, mas na realidade ele tem pequenas fibras, fibras de ácido hialurónico, de colagênio, que muitas vezes se unem e formam pequenos filamentos. No seu caso, a senhora fala em filamentos como se fosse cabelos, mas há pessoas que dizem, parece que eu tenho um mosquito, há pessoas que dizem, parece que tem uma bola de sabão, ou pontinhos pretos, ou uma teia de aranha. Eu faço muito lembrar os filamentos das lâmpadas, aqueles filamentos escuros. Isso. Pronto, portanto, estes filamentos podem tomar várias formas e as pessoas notam, notam especialmente em ambientes com muita luz, ou em superfícies brancas. Pronto, porque há mais contraste. E é natural que nós, quando olhamos para a direita, esses filamentos que estão a boiar dentro deste gel, vão para a direita. Olhamos para a esquerda, vão para a esquerda. Ou então, de vez em quando, até podem desaparecer. Porquê? Porque saem fora do eixo visual. Estão lá, mas estão, por exemplo, encostados junto à retina. E, de repente, nós baixamos, vamos a pegar num objeto e esse gel mexe e volta outra vez para o eixo visual e vemos outra vez. E depois é muito incomodativo, é verdade. Muitas vezes as pessoas estão a olhar para o monitor do computador e estão ali sempre a ver aquilo à frente. Pronto. Agora, na realidade, isso não tem problema nenhum. E, geralmente, o que eu costumo dizer é que as pessoas acabam por se habituar a essas imagens, porque o nosso cérebro é uma máquina fabulosa. Anula essas imagens que nos atrapalham. Anulam, mas demora anos. Pode demorar dois, três anos, até você se sentir mais confortável. Isto é, isto vai lá estar sempre. Mas, você com o tempo acaba por se habituar, o cérebro acaba por se habituar a isso, tem uma neuroadaptação e acaba por quase anulá-las. Agora, também há outra solução para aquelas pessoas que pode formar uma névoa tão grande e tão incomodativa. Então, há quem advogue fazer uma vitrectomia, que é, não é mais do que fazer três furinhos no olho, na parte branca do olho, e ir lá aspirar esses filamentos. Pronto, tudo depende das tuas queixas. Sim, tudo depende das tuas queixas, mas aqui, honestamente... É mesmo o filamento a passar. Um dia, é como eu estou te ouvindo, umas vezes não tem mais que outras, mas eu tenho que fazer um vacio. Eu, se fosse assim, não tomava qualquer atitude intempestiva, cirurgias, na minha opinião, não. O que eu faria era, dava tempo ao tempo, sabia primeiro ficar tranquilo a saber que isto não tem consequências, que isto não é nada de grave, que é o que assusta mais as pessoas, pensam que isto é uma coisa gravíssima. É mesmo. Portanto, saber que está tranquila, que não há problema nenhum, que mais tarde ou mais cedo acabam por se habituar, que até podem surgir mais, e pronto, e seguir com a vida tranquila. Muito bem, Alice. Muito obrigada. Agradeço a sua participação. Tive uma opinião para ficar a perceber bem se você possa comigo. Muito obrigada. Obrigada a nós, Alice Campos. Muito obrigada pelo seu telefonema. Terminamos por aqui o consultório de hoje. Agradeço a todos a participação.